Sejam muito bem-vindos. Muito bom vê-los aqui. Feliz terça-feira, né? Bem-vinda, Regina. Bem-vinda, Rosângela. Bem-vinda, Linete. Boa noite. Boa noite, Paulo. Socorro. Boa noite a todos. Maravilha. Hoje a gente vai iniciar com uma coisa diferente. A gente vai seguir o que o ET fizer. O que o ET fizer, a gente vai imitar ele. Vou botar um ETzinho aqui na tela aqui. E o que ele fizer, a gente faz junto com ele. Pode ser? Faz um joinha aí pra mim. Maravilha. E aí, o próximo passo, a gente vai conhecer um ritmo novo. Não dei aqui hoje. A gente vai conhecer, vai ser bem bacana. E depois eu vou falar assim, dança livre. Essa dança livre é pra você fazer o que você bem entender na música que estiver tocando. Entenderam até aí? Beleza. Então, vamos lá pro robôzinho aqui, ó. Deixa eu chegar aqui no robô. Esse é o meu amigo, é o Tchambo. Meu amigo é o Tchambo. Faz um joinha aí pra mim, se ele estiver aparecendo aí na tela de vocês. Vai aparecer. Chegou aí pra vocês? Não. E agora? Faz um joinha aí pra mim, se ele estiver na tela de vocês. Maravilha. Vamos lá, hein? Fiquem de pé. Vamos se animando. Vamos seguir esse robôzinho, hein? Agora eu quero ver, hein? Todo mundo vendo esse legal aí, ó. Bora! Muerte, Maraguinho. 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 Ai, toma Cosita Dámela, dámela bien rica Vámonos pa'ca, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa'quí, dame pa'llevar A quem me gusta, como tu no me enejas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerda para quem? Muerda para é Dame tu cosita Ai, toma Cosita Dame tu cosita Ai, toma Cosita Clue en el guí Dame tu cosita Ai, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ai, toma Cosita Wow, baby Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que mueves ese bambam, baby Ok, dámela, dámela pa'quí, dame pa'llevar A mí me gusta, como tú no me enejas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muévete para aquí Muévete para allá Dame tu cosita Ai, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ai, toma Cosita Clue en el guí Dame tu cosita Dame tu cosita Ai, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ai, toma Dame tu cosita Muito bom, muito bom Quem gostou? Só para descontrair Seu robô é animado, né? Seu robô é animado Muito bom Seu robô é bem danado, ele Muito bom Vamos aqui, ó Então, hoje Vamos ver a salsa Então, o movimento Salsa no meio Movimento da salsa básico Juntou Pé junto Frente No meio Atrás No meio Pés juntos Eu vou A frente E no meio A frente E no meio Atrás E no meio Um Dois Três Voltou Só isso Frente Meio Atrás E meio Frente Meio Atrás E meio Agora uma dica aqui para vocês Imagina Que atrás do seu joelho Imagina que atrás do seu joelho Tem uma bola Tem uma bolinha E aí essa bolinha Vocês jogam ela para trás Ela está presa Aqui essa bolinha Quando você faz isso Ela vai para trás E aí Frente Puxa Trás Puxa Frente Puxa Atrás Puxa Tem que ter uma bolinha Atrás do seu joelho A gente joga para um lado Joga para trás Certo? Tudo bem? Faz o join Bem-vindo Se vocês entenderam Entenderam? E não perguntam Faz assim Pergunta Então beleza Bora na música Marimar Marimar Marimar, que todito me dio Quando o amor me levou Marimar, costeñita sou Quando o quisero Por revancha me enamorou E o mar que todito me dio Como ola se o levou Marimar, Marimar Quando manda o coração Sempre, sempre manda o amor Marimar, Marimar Quando manda o coração Sempre, sempre manda o amor Marimar, costeñita sou Con mis abuelos crecí yo En un índice cálido mar Que todito, todito me dio Quando o amor me levou Marimar, costeñita sou El amor me levou tras él Un sueño tú y tú fue Cuanto mi vida cambiou Quando ele me reconoceu Marimar, Marimar Quando manda o coração Sempre, sempre, sempre manda o amor Marimar, Marimar Quando manda o coração Sempre, sempre, sempre manda o amor Quando manda o coração Quando manda o coração Sempre, sempre, sempre manda o coração Marimar, sempre manda o amor Marimar, Marimar Quando manda o coração Sempre, sempre manda o amor Marimar, Marimar 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 Marimar, Marimar, Marimar Marimar, 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 Marimar No que no Aproveite. Então, passo maior para se deslocar. E vai. Passo maior. E vai. Frente e trás. Certo? Pode rodar no lugar. E eu acho que faço menor. A gente vai. Busca mexer os ombros. Busca mexer bem os ombros. Certo? Eu vou começar com vocês e depois eu vou ficar vendo vocês fazerem. Vamos lá? Frente e trás. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Faz um joinha aí para mim. Beleza. Vambora. Padureira. Taca ali pau aí para socorro, hein? Taca ali pau para socorro. Faz o que você lembra aí da salsa, hein? Taca ali. Taca ali. Taca ali. Legenda Adriana Zanotto 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 Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir para um cinema Você não gosta? Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa. porque para mostrar para vocês que quando a gente entende um movimento a gente consegue encaixar ele em outros ritmos e tem preconceito com os outros danos. Você está livre você pode dançar o movimento que você quiser certo? Se você segue as batidas segue o ritmo, você dança a música e você se sente melhor porque eu posso pegar esse samba, eu posso pegar o raça negra e colocar com o ritmo de salsa depois posso fazer uma mixagem, eu pedi para um DJ fazer uma mixagem, ou escutar essa mixagem em algum lugar e aí como é que eu vou dançar? Você vai dançar o ritmo que você sentia vontade, certo? Tem ritmos determinados? Tem Quero dançar samba nesse ritmo? Sim, tudo bem mas por que eu não poderia dançar uma salsa? Sabe? Como o movimento é básico como esse que eu passei para vocês de frente e trás da salsa esse básico ele é amplo eu posso encaixar esse básico no punk no reggae no samba por isso que ele se chama básico ele é base para outros passos para outros ritmos a gente não pode ser tão taxativo com o ritmo ah não, isso aqui é só no samba isso aqui você pode experimentar porque você vai ver que uma dança tem influência da outra certo? vamos lá fala mais um ritmo aí Auricé Aurinete 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 fala uma música aí hoje hoje eu estou a fim de dançar hoje é para dançar vamos dançar à vontade dançar liso e não sei fala uma música aí que você gosta aí um cantor um grupo eu gosto de Leandro e Leonardo essa nóis Leandro e Leonardo isso aí é uma pedida difícil essa música deles aqui eu gosto muito construir a presença online da sua empresa demanda esforço e quando ela está pronta para conquistar sabe quanto tempo não te vejo cada vez você é distante mas eu gosto de você o quê? sabe eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil de se dar sem receber só você só você que me ilumina meu pequeno talismã comer doce essa notinha de te amar toda manhã nos momentos mais difíceis você é o meu divão nosso amor não tem segredos sabe tudo de nós dois e joga fora nossos peitos faz saudade diz pra ela diz pra ela pra vencer faz saudade e se toca a minha solidão por ela pra valer o meu fim e e e só você que me ilumina meu pequeno talismã como é doce essa rotina de te amar toda manhã nos momentos mais difíceis você é o meu divão nosso amor não tem segredos sabe tudo de nós dois e joga fora e joga fora vossos medos faz saudade diz pra ela diz pra ela pra você faz saudade faz saudade e se toca a minha solidão e se toca por ela pra valer o meu viver faz saudade diz pra ela diz pra ela aparecer a saudade e se toca a minha solidão e aí está nóis hein muito bom muito bom maravilha então ó eu estou procurando empreendedores ou aspirantes a empreendedor que tenham entre 25 e 35 anos pessoas que tem um calor dentro de si uma vontade de empreender quiçá uma música calma uma música tranquila obrigado Alinete por escolher essa música obrigado Rosângela raça negra é top vem desde os anos 90 ainda é sucesso a Regina também gosta né Regina de raça negra muito bom e socorro no início né lembrou do soltinho eu vi dançando um pouquinho de soltinho ali antes da aula começar e o Paulo dançou um bolero aí Paula dançou um bolero não deu nada hein tirou onda isso aí muito bom agora faz todo mundo assim ó faz todo mundo assim isso agora dá um abraço assim bem apertado bem apertado e sente o quentinho do meu abraço muito bom muito bom vamos encerrar vamos tirar uma foto com um abraço com essa posição com essa pose de abraço deixa eu ver aqui se eu consigo aí vou dar um jeito aqui vamos lá que abraço ô que abraço gostoso hein Alinete foi esse que abraço eu vou me dar um abraço assim ó com um abraço só pra mim conseguir bater a foto é um é dois é três e abraço ae registrado vou confirmar aqui não tem mais esse registro opa foi então gente muito obrigado por hoje sempre grande beijo aí vocês tudo de bom pra vocês tá bom obrigada beijo tchau beijo tchau gente maravilha tchau tchau tchau